Fala minha rapaziadinha, sejam todos muito bem-vindos, tá? Nesse vídeo aqui de hoje, tá? Vai ser um vídeo chamado Seja Consistente Agora Eu vou te passar alguns conselhos que eu queria ter escutado, esses conselhos Pra evitar de eu perder tanta grana que eu perdi no início pra me tornar consistente Então eu vou tá ajudando vocês, vou tá fazendo o que ninguém fez por mim Mas antes de tá começando o vídeo, eu quero que você, se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreva aqui embaixo e não deixa de deixar o seu likezão O seu like é muito importante pra mim Quero lembrar vocês também que eu tô postando vídeo de segunda a segunda, às 5 horas da tarde Possivelmente esse vídeo vai sair às 5 horas da tarde E outro comunicado também, eu tô fazendo live de segunda a sexta, às 8 horas da noite Fechou? E se você quer tá um pouco mais próximo de mim, é só você clicar aqui embaixo aqui E olhar na descrição que vai ter um Telegram Onde eu passo as operações, eu vou tá mostrando aí pra vocês as minhas operações A gente tá lá bem assertivo, né, rapaz? Eu opero de manhã, de tarde, de noite, enfim, trova, enfim Só não tá ganhando grana quem não quer realmente, beleza? Pessoal, o primeiro conselho que eu quero passar pra vocês Que eu queria que alguém me passasse, mas ninguém acabou passando, né? O primeiro conselho é não ser teimoso dentro do mercado financeiro Você que segue uma pessoa que quer te ver bem, você que segue uma pessoa aí Que opera ao vivo, que te mostra a realidade do mercado financeiro Que o mercado financeiro não é só lois, não é só win Tem ambos, tem win, tem lois, é assim Tem dias de win, tem dias de lois, tem dias de vitórias e dias de derrota Quanto mais rápido você entender que de fato o mercado financeiro é complicado E que de fato você não vai ficar rico do dia pra noite É melhor, ok? Ah, por que Felipe é melhor? Porque quanto mais você entender isso, mais fácil é você seguir o seu gerenciamento Outro conselho também que eu quero dar pra todo mundo Que a maioria das pessoas não dão esse conselho pra você É o seguinte Se você quebra a banca baixa, você vai quebrar uma banca alta Se você quebra uma banca alta, você quebra uma banca baixa Se você também não tem gerenciamento numa banca baixa Você nunca vai ter gerenciamento numa banca alta Isso é nítido, tá rapaziada? É experiência própria Eu achava que eu não era consistente dentro do mercado financeiro Por quê? Porque eu tinha uma banquinha baixinha E aí eu fui lá e coloquei uma banca alta E resumidamente, quebrei também Então não existe essa parada de Ai meu Deus do céu Eu não tô consistente no mercado financeiro Porque de fato eu tenho uma banca baixa Não, não é isso, tá? Você não é consistente no mercado financeiro Porque de fato você não consegue seguir o seu gerenciamento ali E não consegue ter a sua gestão de risco interessante Outro conselho também que eu dou pra vocês Quanto mais rápido você não ir atrás de coisas fáceis Você vai se tornar consistente mais rápido Então não vá atrás de coisas fáceis Você tem que entender que o mercado financeiro é o simples O que é o simples, Felipe? O simples é LTA, LTB, Price Action, Retração, Reversão, Fluxo de Vela Movimentação de Gráfico Movimentação ali do Candle, né? Do Candle Sticks Tendência de alta, tendência de baixa Lateralização É isso, rapazes São essas coisas que é o básico Só que pra você se tornar consistente com esse básico Você sempre tem que estar o quê? Melhorando a sua visão gráfica Melhorando o seu jeito de operar Melhorando o seu olho Sabendo identificar as oportunidades É isso que vai fazer você se tornar consistente dentro do mercado Ok? E o que é uma coisa fácil? Coisa fácil Martingale Martingale é uma parada fácil Que você não vai ganhar dinheiro Você só vai torrar dinheiro Martingale é uma parada fácil Robô é uma parada fácil Indicadorzinho Indicando setinha pra cima Setinha pra baixo É uma coisa fácil Inteligência artificial É uma coisa fácil Entendeu? Coisas que não vão necessitar muito De você, tá? Ah, exemplo Ah, Felipe Eu quero ganhar dinheiro no mercado financeiro Mas eu não quero operar Então pronto Já desiste Nem opera Vai-se embora Basicamente é isso Pra você ganhar dinheiro no mercado financeiro Você tem que de fato operar Ah, mas eu preciso operar muito? Não, meus lindos Se você ter uma hora por dia Pra você olhar o gráfico Você já consegue se tornar consistente Não sei qual que é o seu intuito Será que o seu intuito é ter uma renda extra? Será que o seu intuito É viver no mercado? Será que o seu intuito É apenas ter ali Um dinheirinho ali Mil reais, dois mil reais Pronto Tem gente que quer viver Do mercado financeiro Tem gente que só quer ter uma renda extra Mas de qualquer forma Vocês precisam ir Pelo lado certo Que é as coisas simples Que funcionam E as coisas simples Geram o que? Tempo e tempo Pra você aprender Beleza? Outro conselho também Que eu dou pra todo mundo É o seguinte, meus lindos Vocês não vão Dar certo Em todas as alavancagens As vezes você vê eu fazendo alavancagem Que nem rapaziada Várias vezes ao vivo Eu fiz alavancagem Eu fui de mil reais Pra dez mil reais ao vivo Eu fui de vinte mil reais Pra cento e vinte e sete mil reais ao vivo Eu fui de cem reais Pra mil reais ao vivo Eu já fui de quatro mil reais Pra oito mil reais ao vivo Eu já fui de vinte mil reais Pra sessenta mil reais ao vivo Eu já fui pra dez mil reais Pra sessenta mil reais ao vivo Só que também tem os meus dias de projetos que dão ruim Já teve projetos meus também de 100 reais que foi pra 500 reais que deram ruim Já teve o projeto meu onde eu depostei 50 mil reais e tentei chegar em meio milhão que eu tomei loss Faltando 50 mil reais eu quebrei uma banca de 400k Então rapaziada, não é sempre todas as alavancagens que vai dar bom Então o que você tem que fazer? Você que nesse certo momento não tem uma banca, não tem uma grana, não tem uma graninha pra brincar Não tem uma graninha pra de fato aproveitar e ter mais oportunidades de alavancagem O que você tem que começar a fazer? Usar as gorduras A sua gordura vai ser uso e fruto das suas alavancagens Vou te dar um exemplo A minha meta é 500 reais por mês Você fez 500 reais e 50? 550 Aí eu fiz 550 Pega os 50 reais e tenta alavancar Aí a minha meta era 500 reais e eu fiz 600 Pega os 100 reais e divide em dois e tenta alavancar Tenta alavancar num dia 50 e no outro dia 50 Aí a minha meta era 500 e eu fiz 1.200 Pega mil reais pra você e pega esses 200 reais pra tentar alavancar É isso que você tem que fazer, tá? É isso que você tem que fazer Beleza, meus amigão? Então, rapaziada, esse aí foi basicamente as dicas que eu tinha que dar pra você Essas são dicas que eu queria ter escutado Quando eu tava começando dentro do mercado financeiro Quando eu tava começando não tinha ninguém pra falar pra mim Eu, rapaziada, passei por tudo isso Tive que perder dinheiro Tive que tomar muito no centro pra tá Lá ele, boy, lá ele, lá ele, lá ele mil vezes Mas enfim, rapaziada, falando sério Eu tive que perder muito dinheiro Pra eu passar por todos esses processos Pra eu criar vergonha na cara Ou seja, eu tô fazendo você Deixar de perder muita grana e começar a já criar vergonha na sua cara Então, rapaziada, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você ainda não deixou o likezão Deixa o likezão Se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreve no meu canal Que eu tô postando vídeo todo santo dia De segunda a segunda Às 5 horas da tarde E quero tá te convidando também A operar comigo aqui ao vivo Às 8 horas da noite De segunda à sexta Valeu, minha rapaziada Tamo junto Fefe Um forte abraço Fica com Deus E é nóis, minha rapaziada Vejo vocês no próximo vídeo Tamo junto, papai E aí